Que aquela viola tava boa, qualquer dia come com uma guitarra Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo A CIDADE NO BRASILE Vou botar o cinto aqui, esquecendo. Vou botar o cinto aqui. Vou botar o cinto aqui. Vou botar o cinto. 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 Vou botar o cinto.